Irmãos, hoje é quarta, terça-feira, quarta? Terça, né? Hoje é quarta-feira E a gente já tá indo pra fazenda do nosso primo Vem a fila pelada Sai aqui do Jesus! Eita com a jovem brava E aí, meus irmãs, tudo bem com vocês? Eles estão começando o nosso vídeo aqui no nosso canal, gente E no vídeo de hoje, ó Uhul, onde ele estou? Onde ele estou, Lulu? Estou na fazenda aqui da minha prima Né, amor? Opa, aqui! Que a gente veio aqui passear Que é isso E vou mostrar tudo pra vocês Que conforme a gente tá fazendo aqui Eu vou gravando tudo pra vocês A gente veio ontem de noite Já era umas 10 horas Aí eu não gravei Mas agora já é umas 10 e alguma coisa Já ajudei aqui a fazer as coisas Eita! Agora eu tô aqui segurando a lua pra mãe Escovar lento Tomar banho Porque essa mochinha não deixa Mas é isso aí, gente Mochinho? Dá oi pro meu canal, Mochinho Mochinho? Dá oi pro meu canal Sebaixa não quer aparecer? Quer não, Sebaixa? É o couro vermelho Uma couro vermelho Olha pra cá Olha pra mim Olha pra mim Ai, o ouro vermelho Do Sebaixa A Lolo tá comendo biscoito A gente aqui trabalhou na roça, né? Veio pra cá Tem que trabalhar Dá oi, vida Oi Vem trabalhar Vamos trabalhar Tá vendo esse buraco pra quê, Dalet? Pra plantar Plantar o quê? Sei lá Estamos na fazenda aqui, galera Muito linda, hein? Mostra a horta A horta da prima da Dalet Aqui, ó Depois ela vai filmar aqui Pra vocês Cansou, Dalet? Femos o pesado Mostra o buraco Contas as camas Cansou Isso aqui dá muito Eita Não, filme, seu marido Passou o cofre do gostinho O cofre do gostinho É uma xuxa que eu comprei aí Não, é da Maria da Paz Ela tá aqui que filma Então, amores Ali o Rock e o Geassi Eles vão pescar agora Olha pra cá, amor Fala que você vai pescar Tá indo pescar Daqui a pouco Quando eles estiverem lá A gente vai lá mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Os porcos Os porquinhos Tem um porquinho Aqui tem um gatitura 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 Oh, meu Deus Doada Que desespero Oxi 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 Aqui tem um monte de pele bambu Aí aqui os porquinhos Aí aqui tem uma casa Acho que é De guardar Não sei o que E ali Tem os As galinhas Deixa eu mostrar pra vocês Ali Aí em cima Tem os pintos Embaixo Tem os adolescentes Em cima as crianças E embaixo os adolescentes E ali a casa Que a gente Tá ficando E ali o povo Indo pescar E eu tô Toda mordida Toda, toda, toda Toda mordida Que é bom Gente Manguinho Do pé Na hora Madurinha Que delícia Que delícia Tchau, tchau. 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 Aqui, ó, o bom da roça é esse aqui, ó, com a manga com a mão e chupar com a casca. Vamos. Isso aqui é a natureza, rapaz. Segura a vida, segura a mão a manga, depois você abaixa e pega a outra. Olha, tá madura? De vez. Boa pra chupar com sal. Ai, tô toda mordida no mosquito. Você tá filmando, hein, Rambam? Ai, também. O cachorro burguilha, esse cachorrinho aqui. Esse daqui é mistura de burguilha com o lorá fresa, que é o original. Esse, hein? Qual o nome dele mesmo? Xéder. E a outra é a Yara. Não, aqui é o Rock. Xéder e tem a Yara. Ai, você abaixa. A ideia do que faz o professor a gente pra car buca? Nau, a primeira Juan, lá. Ta pra falar, ó. Tá se preparando. Então, amores Já é nove horas da noite De quinta-feira E a gente acabou de chegar em casa Estou amando a barra de chuva A gente acabou de chegar em casa E eu quero finalizar o vídeo aqui Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Não liguem minha roupa toda torta Porque é assim mesmo Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, gente Se gostaram desse estilo de vídeo Já deixa seu like Deixa nos comentários o que você achou do vídeo Compartilha muito, muito, muito com os amigos Para ajudar no crescimento do canal, gente Vou deixar aqui meu Instagram passando Mas também vai estar no link aí na descrição Então, amores, beijos Tchau, tchau E agora eu vou dormir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau